Atrás de aventuras no mundo Ele percebe que a sua aventura Não era mais do que pura ilusão Então volta a correr e voa ao lado O pai que esperando está Só na casa do pai se encontra No caminho certo Decorando sem mais demorar Ele quer te abraçar Junto com ele não iria sofrer Ele é teu amigo Ande sempre com ele Para que possas vencer Atrás dos prazeres no mundo O homem procura Felicidade e paz para si Mas nada encontra Com sua alma ferida E magoado o seu coração Então volta correndo ao pai E me dá proteção Só na casa do pai se encontra O caminho certo Vem correndo Vem correndo sem mais demorar Sempre irás vencer Amém